Bom dia, bom dia meu povo, vamos embora, vamos fazer aqui mais um vídeo aqui com os nossos amigos do Youtube que estão esperando a gente. Olha aí a Sabrina aí, ela está mandando deixar o like, se inscrever no canal aí, tá vendo aí? Que bom, né? Vamos embora meus amigos, estava demorando para fazer um vídeo, mas chegamos, vamos embora, estamos aqui na Praça Central aqui na cidade, olha aí. Vamos fazer esse vídeo aí para vocês aí, né? Vamos por aqui de vagazinho, mostrando para vocês, já desejando aquele parabéns, feliz dia das mulheres. Olha aí, hoje é dia das mulheres, feliz dia das mulheres. Eita, deixa eu mandar logo um abração aqui para minha amiga aqui, Margarida aqui da cidade de Sumer, sua filha aí nos Estados Unidos. O nome dela hoje eu me esqueci, viu? Margar, olha aí, já que tem Margarida, tem Margarida também, lá do canal também. Lá de, deixa eu ver como é o nome do lugar, meu Jesus, de Belo Jardim. Aquele abraço é pernambucano arretada, viu? Ali é testado mesmo. Meu irmãozinho, deixa eu dizer o nome dele, que é gente maravilha demais, lá de Itabira. Meu compadre Tonho, eita, meu compadre Tonho, meu amigo Chico, lá de Poço Fundo, gente topado demais, viu? É gente só, gente... Meu amigo Fabiano, da Segurança, que tira o alvo, ao certo. É alguma coisa assim, lá de Campina Grande, meu amigo, aquele abraço topado, viu? Extra de luxo. Estamos aqui, ó, mesmo no centro da cidade. Passando aqui, mostrando pra vocês aí, como é que tá a galera hoje aqui. Ó, meu amigo Lecinha aqui, ó. Bora, Lecinha! Amigo Lecinha por aqui, ó. Vamos por aqui, vamos devagarzinho por aqui, pra vocês saberem aí como é que tá a nossa sexta-feira da minha cidade de Sumé. Roberto do Ovo, meu querido, aquela abaceita, Roberto, deixa eu te dizer, o meu amigo Roberto, da Conceição, eu tive aquele prazer, aquela honra de conhecer aí, meu amigo Roberto, da Conceição, grande inscrito da gente. Meu amigo Roberto, da Conceição, aquele abraço, meu querido, gente maravilhosa demais. Ô, cabra topado, viu? Tá doido, ali é massa demais. Meu amigo Eric Nunes, meu amigo Eric Nunes, lá em JP, aluguel de máquinas. Aquilo é gente maravilhosa, parece que é aluguel Sumé, se não tiver enganado. Meu querido, aquele abraço, meu compadre Sabino, sua esposa aí. Maria Fernanda, olha aí. Eita povo arrochado, a Denise, Miguel, Sabina, Dalva, Cristina. Eita, meu compadre Naldo de Cristina, aquele é gente topado demais, olha. Eita, deixa eu dizer um negócio aqui pra vocês aqui. Deixa o like aí. Deixa eu dizer a vocês uma coisa, a cidade de Sumé nasceu aqui, ó. A cidade de Sumé nasceu nessa rua aqui, ó, que nós estamos passando nela agora aqui, ó. Vamos lá, bem direitinho pra vocês verem aqui, ó. Isso aqui nasceu a primeira rua da minha maravilhosa Sumé. Olha que rua bonita como se encontra, olha. Tá vendo mesmo aqui, ó. Isso é uma riqueza, né? Isso é lindo demais aqui na minha cidade de Sumé. Essa aqui sim, foi a primeira rua da nossa cidade de Sumé, foi onde teve início da nossa cidade, olha aí, tá vendo aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, lá em rua, aqui, as casas que nem foi, nem pode ser reformada mais, porque é o que relata a nossa cidade de Sumé, a nossa tradição suméense, né. Vocês vão dando uma olhada aí nelas aí, ó, como elas são bem bacanas demais aí, ó. Pronto, ó, começa por essas aqui, ó. Essas casas aqui, ó, isso é as primeiras das primeiras da nossa rua de Sumé aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Olha a casa bonita aí, ó. Vou até ficar um pouquinho desse lado aí pra vocês verem aí, ó. Que maravilha. Meu pessoal lá de Santa Luzinho do Caririá, aquela galera toda ali, gente topado, gente de luxo demais. Eita, Marinaldo daqui de Sumé também, aquele abraço. Eita, Marinaldo do meu amigo, irmão Marinaldo, e Marinaldo do Salgado de R$1,00, é tudo gente bacana. Olha as casas aí, como eu tô te falando, olha que maravilha aí, ó. Essas casas aqui, é as primeiras, como eu tô falando, né. Quando começou, minha maravilhosa Sumé, começou por essa rua aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Olha que coisa bonita aqui, tá vendo aí. Hoje em dia, pra um pedente fazer umas coisas dessas aqui, soft, né. Vocês sabem disso, né. Que eu botei o pedido lá em casa pra fazer um muro, foi três vezes foi derrubado um muro, pra vocês terem ideia. Um muro. Imagina fazer umas decorações dessas aqui, né. Coisa maravilhosa demais. Além da casa mais também, gente maravilhosa demais. Gente top, viu. Gente maravilha. Tive o prazer também de fazer um vídeo lá com ele. Aquele abraço, viu. Gente de luxo. Também de suetona aqui também, de Alimpicom. Gente maravilhosa. Vão olhando aí as casas aí, ó. Pra vocês verem aí, viu. Olha aí, ó. Essas casas aí. Isso é tudo casa. Aqui, ó. Tá a zona grande também, ó. Essas aqui, ó. Tá vendo aí? Só muda as pinturas. As pinturas das cor, a gente tem que mudar. Tá vendo aí, ó. Mas, é isso aqui. Esse aqui foi o primeiro passo da minha querida Sumé. E você me desculpa hoje. Eita, deixa eu ia me esquecendo. É. Da minha amiga lá em São José. Não, meu Jesus. Eita, me esqueci o nome dela. Eita, a igreja tá sendo reformada, ó. Aldenice Leite, rapaz. Aldenice Leite. A igreja tá sendo reformada aí. A igreja matriz da Cidade Sumé. Deixa eu mostrar bem aqui. Pra vocês verem. Aí, ó. A igreja matriz da Cidade Sumé aí. Tá sendo reformada, dando a figura aí, ó. Olha aí, que bom. Muito bom, né? E pro outro vídeo era mais ou menos isso aqui. Vocês me desculpem aí. Eu penso... Eita, meu amigo Jean, lá no Rio de Janeiro. Meu amigo Jean, lá no Rio de Janeiro. Aquele abraço, viu? Topado demais. De luxo, de luxo, de luxo aí. Meu amigo João do Ar ali também. Olha aí, tá vendo aí? Eita, é mesmo, Miguel. A irmã Meire, pra não poder esquecer deles também, ó. Tá vendo aí, meu amigo? Irmão Paulo, olha que maravilha aí. A criançada deles aí, ó. O lanche do Império, viu? Topado demais. Meu pastor Claudivan, gente maravilhosa demais. É, eu já mandei os alunos pra eles aqui também. Olha que bom aqui, ó. E não esqueçam de mandar, de parabenizar a Miguel, que completou ano quarta-feira. Quarta-feira, olha aí. Parabéns, Miguel, completou doze aninhos. Aquele tamanhão, né? Mas só tem doze aninhos. Que benção, né? Isso é bom demais. Isso aqui foi o colégio onde eu estudei, olha. Vamos acompanhando aqui, ó. Onde eu estudei, ó. Ele no tempo não tinha isso aí, não, viu? Era bem diferente, bem diferentão mesmo. Mas, graças a Deus, né? Deu a diferença hoje, olha aí. A população cresceu e tudo vai de acordo com o tempo, né? Mas nós estamos no primeiro andar agora. Antigamente era, não. Apoio hoje. Então, o vídeo de hoje era mais ou menos isso aí. Vocês me perdoem. Minha mãe lá em Santa Caciba Nova, meu pai, Maurício, meu amigo João, o pessoal de Santa Luzia. É, rapaz, não esqueça disso não, comadre Creuza. E aquele abraço. Valeu, valeu, meu amigo. História pra quem tem. Valtelo lá em Recife. Aquele abraço. Valeu, valeu. Tchau. E até o próximo. Valeu!